O que tem para ser contado a respeito do andamento da negociação no nosso mercado pecuário é que a previsão de aumento da cotação está sendo cumprida com a nossa praça boiadeira largada e desinvestada na subida da ribanceira. Pode até ser que a história fique parecendo repetida, mas também não é novidade para ninguém que o motivo principal dessa situação atual é o desaparecimento do gado terminado, que aliás, na verdade, já andava sumido e vasqueiro no Brasil inteiro desde o ano passado. A medida certa dessa grande carestia de mercadoria foi dada agora na pesquisa de abate de animais no primeiro trimestre, que acaba de ser divulgada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o resultado anunciado, o tamanho da boiada que foi por gancho neste período considerado apresentou uma substanciosa redução de 10,6% na comparação com os meses correspondentes de 2020, isso principalmente por conta de uma fortíssima redução na quantidade de fêmeas abatidas. Voltando agora para o nosso tempo presente, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e em todas elas o preço subiu.